mulher vem a casa, você já acorda de manhã com a camisa de brigadeiro, você não tem vergonha não, Dudu olha pra isso, como é que pode um negócio desse, hein? como é que você, olha, gente, que loucura de Dudete olha, parece um brigadeirão ambulante lookinho de glicose, né minha linda gente, como é que a pessoa faz uma camisa de brigadeiro, hein? é que a armada da peste, por onde ela vai, parece um bolo gigante com um monte de brigadeiro pendurado, não é, Dudete como é que pode um negócio desse, olha pra isso, deixa ela vir, viu? parece um desenho animado, fica observando sempre olha, peraí, isso é catando alguma coisa que comer aqui na geladeira não deu conta né, olha, olha, parece um bolo de vó gigante vou botar um monte de brigadeiro aqui, vó, acho que bota um brigadeiro ele não tem nada pra comer nessa casa do Beto quer dizer que você comeu tudo, olha pra isso, que é brigadeiro pendurado olha, se jogar uma calda e bota você na sua dia e vende que é uma beleza é um bolo do tamanho família, vai vender que nem água, velho do lado desse quindinho também gente, a pessoa fica com vontade de pegar, não é, não dá vontade de você ir do outro lado, tenho certeza olha pra isso gente, faz som de coxinha também, amigo já é natural peça pra mim tem o que? uma tapioca, tudo isso que eu tô de dieta sim, tudo bem, eu já aceitei, ela que não aceita uma tapioquinha coisa de frango, coisa que tenha frango coxinha não, isso não é dieta não tem enroladinho não, quer guerra sim quem quer guerra quem tá em guerra com vocês é esse berúte de frango faz tempo só que é uma guerra fria, né? de manhã não, gente não tem claro que não paixão de forno paixão de forno paixão de forno nunca quis guerra ah, e de que? alho-coró-catupiry ela quer um de alho-coró-catupiry um não, né? quantos? dezesseis dois 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 não minta pra fazer qualquer coisa eu já tô poró quer mais? fala, passa o seu pedido que eu vou fazer eu quero só eu quero um americano no pão francês um chocolate quente e eu quero também um suco verde viu, Aline? depois de dois chocolates que o equilíbrio é tudo, né? gente quer o suco que ela não vai tomar ninguém tá no banheiro que é que o presente cheio pode mandar, Aline é, porque é muito pedido depois você bate esse pedido comigo porque minha irmã já pediu 20 coisas eu não tô conseguindo você sabe? Raquel tá aqui menina como a gente é famosa você é fã de carlinhos, né? você viu lá você é uma bandida então não demore não alguém até dobrar caído de fome pode deixar que eu não vou demorar não no débito tá ali a vergonha também você pode isso um suco de maracujá de 500 com açúcar dois misto quente dois pastelos velho poró um americano chocolate quente grande e aquele suco verde ai, você sabe uma... isso pôr de queijo na chapa com requeijão remoso ela quer... sabe aquele virado na chapa? com requeijão e ela também falou se rolar um rosbife no francês ela quer aquele rosbife o que mais? uma coisa doce a linha não tem alguma coisa doce? a vida dela a gente com a dica arroz doce cura ela odeia ela quer doce assim tipo apoteótico chocolate também três camadas um preto um branco um musgo um bobo de chocolate ela quer ela quer o que? ela quer tipo opções de doces apoteóticos eles estão muito regionais arroz doce canjica ela nunca viu ela viu não amor por favor vamos de pistache não pode trazer isso não tem nada de pistache aí não né tem não qualquer coisa você me liga essa pomba suja mulher que eu vi aquele sonho de colégio na porta do colégio agora ela está procurando pistache ela está acabando me passa aí mande na máquina do débito tá amiga só no seu chave é caro de manzinha três dias tá eu te ligo o que foi que essa louca ela está fazendo para a mulher está toda eu não vou ligar não tem que ser além de sua amiga ali que fica aqui trazendo comigo o dia inteiro e você quer o que? um docinho shake sei lá um da bebida não pediu nada de beber mas você quer beber o que? um chocolate quente é um tipo de suco amiga eu não estou com frio eu quero eu quero o milk shake ela não quer pedir o milk shake parece eu pago irmão é isso? eu estou usando 36 não eu não cheguei em 36 não mas estou em 38 eu vou sim é o 36 que eu estou usando não você usa 40 masculino que é corresponde ao 36 feminino entendeu? então amor qualquer loja tem um baniquim dele qualquer loja é é o caso do Dudete também qualquer loja de coxinha olha parei com isso tem anos que Dudete só compra meia sapato e óculos por que indo? não porque a gente vive num país glodafóbico infelizmente minha irmã está mexendo no G12 está com a musa da copa 2015 gente gente diga isso para a sua irmã a ela é uma o frio desse a gente gosta de usar as roupinhas velhas mesmo não mas culhando é a hora de me vingar é a hora que ela está assim bem continua uma brincadeira do tamanho de um Facebook e ainda está fazendo a brincadeira do meu look gente vai ver quem pega a primeira comida porque ela é fofa ela é beliscuada para pegar feirinha dela e vem num negócio de feira mesmo será que as bichinhas comem ela é um draga só eu só ela gosta de manhã não tem uma vestite devolver o pratinho dela elas comem pouquinho não é só comer pouco é só você cara de pau ela comeu a padaria inteira e o suco está pedindo topó suco verde é equilíbrio é tudo ela vai tomar sim de guti guti eu falo uma história de caminhos para milhões de pessoas não tomou a brincadeira que besteira todo mundo sabe que está aqui do lado é uma pedia se não é gente é lindo o alimento é lindo é muito sagrado vai falou a puta velha hoje vai ser um marco para o franchising para o mercado de alimentação para os modelos de negócios tradicionais a gente vai mostrar que cada vez mais o online o digital está se comunicando com os modelos de negócio físico e para isso a gente vai nada mais nada menos estar com o maior influenciador digital do Brasil e entre os cinco maiores do mundo é aguardem aguardem porque vai ser punk uma coisa que super funciona pelo menos funcionou na minha vida cara projeta hoje projeta hoje quem são as pessoas que você quer ter por perto no futuro uma coisa que eu sempre quis para a minha vida foi estar junto com os melhores cara em todos os segmentos e esse projeto que está acontecendo hoje tudo que está acontecendo hoje é porque foi planejado projetado na nossa mente no nosso coração há muitos anos então projeta o que você quer para a sua vida bora na hora que eu vi aquilo eu fiquei meio mexido comigo aí quando foi quando foi essa semana cara quando a gente chegou em Joinville eu fiz amizade com o cara bora Joinville daqui a pouquinho tamo aí vou por 25 palavras por 25 anos mas vou ter bora bora Joinville para vocês saberem que o meu está próximo viu e vocês que vão pagar tá bom viu é sério mesmo estou dizendo nada nada tudo tudo no vulco no vulco estou precisando mamãe quer mamãe quer nada quem quer sou eu esse é Ítalo que eu vou contar a história dele quando chegar lá se você me perguntar se eu e o Ítalo trocou a gente é sócio mas se eu e o Ítalo trocou 25 palavras nesses 5 anos é muito mas eu vou dizer porque eu deixei só para gente amei ó piloto a mulher tá vendo aí boa amudo né de ônibus ninguém quer ir né queridos como é que pode né dava pé a vida toda ai a cara dela tipo assim tô acostumada acaba com isso mulher olha uma carona nem combina uma carona deixa eu ver uma olhadinha tá tudo certo clareou tá tudo bem viu desce já viu pobre tá ali tá tudo certo meu Deus não pode olhar pela janelinha querido já vai descer viu a minha mão tá tudo bem não dá pra ver nada é muita nuvem é isso que dá medo você olha pro lado vê tudo branco graças a Deus vem chegamos cê rir cê rir né cê rir né cê rir né botar pico na mão também caralho ai meu Deus obrigado bom que bom tem vindo balcacá né me envergonha deixa comigo vou fazer me envergonha você quer perder quantos quilos é não é muito não vai perder 40 sim a novela já começou 40 não não você é baixinho vai dar um brunet né cê tá com quantos quilos 120 na verdade 40 não 40 é muito você tem que perder aí não vou te contar a história tava com 132 eu já perdi 14 não 134 caralho então ensina aí como é que é como é que é fazer um story posso gravar claro ai começa a filmar e não sai nada fica só um negócio mudo assim ai aqui eu disse com ele opa tudo bem mudo é cinema mudo é é o que hein gente é uma procissão é olha muito e isso eu vou contar pra vocês daqui a pouco tudo isso que eu tô batendo aqui nessa tecla já faz um tempão ó tem um gostoso do caceta a língua pra fora uma delícia tem outro aqui esse carro aqui vai ser todos doados pra vocês tô brincando a gente só e eu vou explicar mais a sério vou explicar pra vocês como as coisas acontecem na vida da gente e tem pessoas que era um seguidor um lado era caju inclusive vamos embora que eu vou contar pra vocês e a gente fica não não vai dar certo não sei o que e fica desacreditado gente é um carro melhor que o outro né como é que eu tô me enfiando mas vamos seguir que eu vou dizer tudo que tá rolando pra vocês entenderem certo e quem é o Ítalo e como começou essa história ele é um seguidor pra vocês entenderem pra vocês entenderem e não pulem essas histórias porque assim eu fiz muito isso quando era coisa importante e fiquei voando no mundo que eu achava que não era pra mim moral da história esse cara que eu falei pra vocês é o Ítalo e a gente tá vindo feito o que a gente veio fazer aqui em Santa Catarina pra vocês que não sabem a 300 que é uma aceleradora de franquias que vende franquias e tem eles eu explicado com calma depois lá certo o Léo e o Léo é um dos fundadores da 300 percebeu que a Beburg que de vez em quando eu posto pra vocês os caras já são a maior do mundo certo eles já são é brasileira é nossa já saiu na Forbes aí vocês podem pesquisar sobre a 300 que vocês vão ficar super conectados com isso percebeu que o Ítalo vamos lá quando o Ítalo chegou na minha vida uns 5 anos atrás ele era um seguidor e ficava insistindo pra fazer o hambúrguer e eu achava o hambúrguer feio eu nunca fui muito fã de hambúrguer do Vomita e pra vocês o Lucas que ama porque hambúrguer é um feio bichão feio vou botar aqui pra vocês um hambúrguer e aí Léo eu achei esse hambúrguer feio demais na época 5 anos atrás eu digo gente que é hambúrguer feio e não um dia a gente vai ter e ele dizia um dia ele vai ser sócio eu digo na minha cabeça você é solucionado bicho feio desse tamanho bichão como é que bota na boca né eu já você tem noção eu dei uma dentada tinha achado gostoso na época mas feio demais vou comer bicho não é preciso não quer comer é coisa feia só come com os olhos e Lucas comeu o bicho devorou e assim 5 anos atrás 5 anos atrás o Lucas fez carlinhos gostoso demais ele está mentindo aí o Lucas ficou para vocês terem noção olha a minha cara de ceboso do Ítalo tentando me convencer meu cliente ele deu a primeira cama de mamãe que mamãe queria uma cama foi o Ítalo que deu porque ele tentou de tudo mesmo assim eu disse não seu hambúrguer é feio demais para me coisar não vou eu já ia achar meu cliente aqui isso menino eu vou bater aqui em peneiro coisa boa agora vamos tirando isso aqui que eu comei vai parar agora o tempo passou aí passou vamos lá chegou passou uns 4 anos a gente já tem nossa parceria com ele então o tempo tem um ano em alguma coisa eu acho moral da história ele fez carlinhos ele voltou cara vamos ser sócio vamos fazer o seguinte eu na minha cabeça eu não acredito muito nisso né e ele é o meu seguidor sempre me acompanhou sempre foi sabe torceu gente boa energia boa menino sério e a gente nunca trocava muitas palavras aquele calado né eu não confio muito né eu sou calada demais eu acho que é doido eu tava querendo fazer alguma coisa entendeu eu já não confio só que a energia dele é boa e aí ele fez vamos ser cara vamos fazer o seguinte eu não vou divulgar um hambúrguer ele me trouxe um hambúrguer mudou tudo mudou tudo o hambúrguer do cara ficou bonito ficou lindo eu disse poxa aí já me chamou a atenção que eu sou meio assim que eu gosto de uma coisa de uma moda eu sempre gostei parece até que um hambúrguer eu vou botar a foto do hambúrguer parece até que um hambúrguer passou por aquele beleza renovada da 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 liga se era o mesmo hambúrguer que eu tava vendo há 5 anos atrás olha como ele tá lindo gente parece um pedido né maquiado olha que lindo ele virou um hambúrguer empoderado ele foi mudando de forma tá aqui uma forma outra forma até a próxima forma que você vai ver sabe mudou o corte de cabelo ficou cada vez mais gostoso virou uma sensação absurda foram abertas mais de 24 lojas e aí mudou o corte de cabelo moral da história a beburg hoje é um dos maiores sucessos vocês sabem disso por isso que vocês vieram até até nós é um dos maiores sucessos hoje já são 24 lojas sem eu nunca ter divulgado tem noção disso? com a força de vontade lá do 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 ítalo a insistência dele a persistência e a qualidade do produto hoje já são 24 lojas sem vocês imagine qual é a meta com vocês mil franquias três anos agora carlinho três anos? três anos querido pelo amor de Deus me respeite vai ser mil franquias assim franquias eu não sei falar delito as coisas tão perto aí o ítalo tá nervosíssimo porque nem ele acredita onde ele chegou eu quebrei a cara mas mesmo assim tá quebrei a cara mas eu cedi a minha imagem pra eles né pra que vocês fossem atrás e deixei ele lidar como ele quisesse botei aquele bonecão né que é do carrinho um bigodão e tô muito feliz por ser uma coisa que tipo é um seguidor meu que me acompanha cinco anos e nunca desistiu e hoje dá emprego uma cacetada de pessoas pelo Nordeste tá chegando já tá em Manaus chegou aqui em Santa Catarina com vocês vai chegar no Brasil e no mundo todo e eu vou poder junto com ele dar mais empregos ainda fazer história fazer a ONG que eu tanto quero fazer a ONG sabe e cuidar de uma coisa nossa de verdade e eu tô assim eu só não choro porque não quero mesmo mas meu coração tá carlinho vai ser disruptivo disruptivo é o que? eu sou inteligente mas também tem umas coisas que a pessoa a gente vai disruptivo é quando a gente rompe as barreiras das coisas que as pessoas acreditam é inimaginável uma marca é inimaginável uma marca que não seja de um grande centro aqui do Sudeste tomar o Brasil como a Beburger vai tomar e chamou muita atenção não foi? vocês ficaram com a boca aberta não foi? cara com tudo com conceito e com a história é pra vocês vir que vocês são assim pra vocês virem que a gente não eu sempre acreditei em Ítalo né aí a gente tá indo aqui pra assinar esse contrato hoje oficialmente eu vou ser sócio da Beburg definitivamente por ter acreditado desde o mas acreditei senão não teria dado minha imagem um pouco depois mas acreditei e eu sou assim também eu sou meio que como sou um Tomé sabe eu preciso ver pra crer ver pra crer é apesar de ter muita fé moral da história as franquias estão sendo vendidas assim é um sucesso os hambúrgueres vendem graças a vocês vendem horrores chamou a atenção de todo mundo e as franquias estão sendo vendidas sem eu nem ter divulgado e hoje a gente vai divulgar eu vou soltar o link pra quem sonha em ter é um milhão de reais que tá fazendo ao ano né de lucro com a Beburg e olha que sem eu nunca ter divulgado então se preparem que eu já devia assinar o contrato depois disso eu vou lançar a primeira vez o link pra quem quer ser e vou explicar como ser o franqueado e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, Joinville Segunda-feira eu tô de volta Aquele cara assim, tomando pra ele Fazendo assim de otário Marca a gente aí, bota aí Marca a gente Marca a gente Mas Miguel, a sua história é uma história que eu vou contar Quando for jantar lá na sua casa Entendeu? Marca a gente 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 Você saiu assim mesmo Foi o avestruz gigante O avestruz da terceira idade Não, mas não me diga nada não Que eu não posso nem fazer muitas histórias Por causa dos meus hambúrguer Mas amanhã eu quero saber tudo o que rolou Gente, você saiu assim Eu acho que mas a velha colocou uma coisa que era me dia Eita, ela veio beba Voltou na garupa do bolo Eita, que louco Voltou na garupa do bolo Gente, ela veio beba Tô ótimo Gente, Dete, foi tudo Juro Eita, tá cambaleante, Dete Saiu da Priscila, não teve o Colosso Agora já virou a mãe do Dete A conselheira amorosa Foi tudo Não tenho falado isso Não, gente, cai pra lá Não bebi, Dete Você acredita? Não, né Entendeu não Com um bonecão de olhada desse Tchau, tchau Tchau